Jerome Powell, Jerome Powell. E aí, pessoal, vocês viram ontem o Powell entrar? Eu vi, e não pareceu nada bom, né? O presidente do Banco Central americano, Jerome Powell, comentou ontem que os dados de inflação não parecem bons e que cortes de juros podem não acontecer aí. E realmente a gente pode ver aqui, pessoal, olha só o que está acontecendo. A gente pode ver aqui que a previsão realmente do semigrupe é que esses cortes não aconteçam em junho, já aumentou para 80% praticamente. E a previsão poderia acontecer talvez em setembro. O pessoal já está aqui estimando que em setembro poderíamos ter cortes de juros. Então, o que era para junho, junho já passou para setembro. A inflação não está da boa. E vamos combinar, pessoal. Eu, na minha opinião, vejo o Powell aqui falando, né? E eu vejo, na minha opinião, minha humilde opinião, eu vejo muita mentira, tá? Eu vejo o Banco Central americano falando que a inflação vai ser resolvida, que estamos no caminho, não. Que a economia americana está aquecida, está muito bem, não, é verdade. E falando que haverá cortes de juros, etc. Falou anteriormente, agora desmentiu. E também dizendo que o Banco Central americano não tem... Não é ligado com a política, não tem influência política, que é uma mentira. É uma grande mentira. Sabe disso que é um cargo, tem indicação política. Como todo cargo aí é importante, a gente vê não só nos Estados Unidos, mas no Brasil também. Cargos são indicação política, pessoal. Tem envolvimento com política. Pronto. Então, o Jerome Powell, deixando claro pra vocês, ele vai fazer de tudo pra reeleger o Biden, tá? Enquanto o Biden, enquanto as eleições não acabarem, nos Estados Unidos, eu acho que a gente vai ter um mercado aí sem fazer grandes movimentações, a não ser que a coisa comece a quebrar geral, tá? Que pode acontecer em qualquer momento também. Então, estejam preparados. É bom gerenciar o risco, ter seus stops aí. Mas, enquanto as eleições não acabarem, nos Estados Unidos, eu acredito que o Powell vai empurrar o máximo possível aí com a barriga, dizer o que o mercado quer ouvir, mas depois não é bem assim, tá? Então, caros, não gostei aí muito da fala de ontem, né? Acho que o mercado também não gostou, em geral. Enfim, é triste, tá? É bem triste aí. Inclusive, falando aqui no fórum aqui da economia canadense, né? Que é um país que... O Canadá, pra quem não sabe, é um país que simplesmente... Você não tem liberdade lá, no Canadá. Eu sinto muito se você mora no Canadá, caros. Eu sinto muito. Eu não gostaria de morar no Canadá. Tá? Um país que você não consegue nem escolher a escola que a sua filha vai, ou seu filho vai morar, precisa estudar. Isso não é liberdade, né? Isso não é liberdade, pessoal. É um país complicado, o Canadá. Não vão pro Canadá. Cuidado com essa história do Canadá. Na minha opinião, é uma grande armadilha aí o Canadá, tá bom? Mas só queria comentar pra vocês, porque eu vi ele falando aqui no fórum canadense. Mas é isso, caras. Realmente, a questão dos juros aí vai ser complicado esse ano, hein? Não há motivo pro Banco Central Americano cortar juros, caras. Isso é fato. A inflação não tá resolvida pra eu cortar juros. E aí? A inflação explodir? É isso que vai acontecer? O Banco Central Americano não pode deixar a inflação, tomar conta, começar a disparar, porque isso bota em risco o dólar, né? Entendeu? Só que, ao mesmo tempo, não tem outra forma de resolver, na minha opinião, né? Ou ele vai levar todos os Estados Unidos e potencialmente o mundo pra uma grande crise. Que eu acho que é o mais provável de acontecer em algum momento, tá? Que pode acontecer após as eleições. Porque antes de eleições eu acho meio difícil, né? Porque, na minha opinião, na minha humilde opinião, o Paulo só fica como presidente do Banco Central Americano, como chairman, né? Se o Biden continuar como presidente, tá? Que eu acho pouco provável também. Então a coisa tá complicada, pessoal. Tá complicada aí. Ao meu ver, aí as coisas estão seguindo pro rumo aí cada vez mais triste, tá? Eu acho que quanto mais você puder acumular Bitcoin, melhor aí. Outros ativos também, tá? Se você puder acumular ouro também, acho que é uma boa ideia. Mas Bitcoin, eu acho que ele é muito melhor que o ouro, tá? Inclusive, aqui a gente viu aí, ó, falando, o Peter Schiff comentando. Quem sabe aí, o Peter Schiff é um cara que defende muito ouro, fala muito mal do Bitcoin. Esse site, bitcoin.com, não recomendo muito pra vocês não, tá? Não recomendo muito. Esse aqui é o pessoal do Bitcoin Cash, tá? Mas tem umas notícias que saem aqui. E o Peter Schiff falando aqui, explicando por que o preço do ouro tá subindo. E avisa que o Bitcoin, ele é uma grande bolha. O Bitcoin é uma grande bolha? Qual é a bolha? Qual é a bolha? Me fale qual que é a bolha que rompe máxima histórica em cima de máxima histórica. Qual que é a bolha que faz isso, pessoal? Pega as bolhas aí, as bolhas que tiveram no mundo. Qual que é a bolha que rompe máxima histórica em cima de máxima histórica? Não tem bolha que faz isso. Então, falar que o Bitcoin é uma bolha já mostra que o Peter Schiff não entende Bitcoin, tá? Ele pode muito entender muito bem de ouro. E eu acho que as análises dele macro são muito boas, mas... Bitcoin, Peter Schiff, sinto muito, mas você tá perdido, cara. E vai falar do mal do Bitcoin quando ele vai continuar subindo. Bitcoin não é uma bolha, pessoal. As bolhas não rompem máximas históricas em cima de máximas históricas, tá? Tá bom? Então, assim, estudem o Bitcoin, muito importante, porque senão você vai pagar um preço muito mais caro adiante, na minha opinião, tá? Na minha humilde opinião. E eu acredito que o maior risco que você pode ter é não ter uma exposição no Bitcoin. É não comprar Bitcoin. Não precisa comprar 50% do seu patrimônio em Bitcoin, não. Então, compra que seja 5%. 1% do seu patrimônio em Bitcoin, compra. Você não precisa ser maluco comprar tudo em Bitcoin, tá? Porque algumas pessoas eu sei que fazem isso, né? Quem? Eu não sei. Mas vamos lá, pessoal. Vou falar hoje pra vocês, além dessa visão aqui que eu falei pra vocês sobre o... Sobre aqui o Peter Schiff, no caso, né? Sobre a Banco Estadamericano. Quero falar pra vocês também sobre a análise do Bitcoin, tá? E pontos importantes que você tem prestação a curto prazo. Bitcoin tá brigando na região de 61 mil dólares, né? 61 mil dólares. Estou no long de Bitcoin aqui agora, apavorado, né? Quase trocando as falas de novo. Mas vamos passar aí e falar pra vocês sobre tudo isso. Antes aqui, pessoal. Antes de mais nada, não esqueça de deixar o likezinho, tá? Peço pra vocês deixar o likezinho abaixo do vídeo. Aperta esse botãozinho que é muito importante. Vou também fazer aqui pra vocês, ó, o sorteio do último vídeo aqui, tá? Eu fiz um vídeo aqui, no vídeo de ontem, né? Então, eu vou sortear aqui dois cupons da corretora PrimesBT. Se você não criou a conta também de vocês, crie a conta com o link abaixo da descrição, né? Comentário também aí abaixo. Dá uma olhadinha. Cria a conta pra vocês na PrimesBT. E vou sortear aqui agora dois cupons, tá? Dos comentários que tiveram feitos nos últimos vídeos aqui, tá? Então, comente aí os vídeos do canal. Muito importante. Vou tentar responder o máximo possível aí desses comentários que vocês estão fazendo. E eu vou sortear aqui então agora dois cupons aqui, ó, pra vocês. Tá? Dos comentários que foram feitos construtivos aqui nesse último vídeo, tá? Então, vou botar aqui dois ganhadores. E eu vou mandar pra vocês por e-mail aí, tá? Se você for ganhador, não esqueça de comentar também nesse vídeo. E mandar um e-mail pra mim, andré.andrefalt.com pra eu te mandar esse cupom, tá bom? Tá aqui então o primeiro ganhador, David Dalmeida. 60 dólares em Bitcoin pra corretora PrimesBT. Tá comentando aqui. Não sei por que a expectativa Selic baixa esse governo. Nada acontece de 2002 a 2016. Iria acontecer agora por quê? Tá, beleza, David. Show de bola. Aqui é uma coisa mais relacionada ao Brasil. Vamos sortear aqui o segundo cupom então. O segundo ganhador aqui. E eu continuo com a análise aqui, ó. Ila FNorte aqui então ganhou. Eu tô em long de IPTC e eu não acho que vai perder o último fundo por enquanto. Além disso, a dominante está subindo. Boa. Então, parabéns aí. Eu vou pegar aqui de vocês, né, o perfil de vocês do YouTube. E vou mandar por e-mail. Se tiver o e-mail de vocês no perfil do YouTube, eu mando por e-mail. Se não, você, por favor, me manda e-mail andré.andrefalt.com pra eu te mandar esse cupom. Beleza? E também, pessoal, só avisando vocês aqui, ó. Que a OKEX parou de funcionar no Brasil, tá? Uma corretora aqui. Para de funcionar no Brasil, não. Falei errado, né? Já falei besteira. A OKEX, ela agora migrou pro Brasil. A empresa tá... Pra você operar na OKEX com a Documento Brasileiro, você tá operando na OKEX Brasil, tá bom? Então, a partir de hoje, a OKEX tá congelando contas. Então, se você não vai operar na OKEX, por favor, migre, mude, mova os seus ativos pra outra corretora. É isso que eu fiz aqui. Não vou operar na OKEX, porque agora a OKEX é OKEX Serviços Digitais LTDA, limitado, tá bom? Isso quer dizer que é uma empresa brasileira. E eu não recomendo você comprar em Bitcoin em nenhuma empresa brasileira, tá? Essa que é verdade. Tá bom. É o que eu tô fazendo. Então, não vou mais operar na OKEX a partir de hoje, tá bom? Então, se você tinha conta na OKEX, provavelmente sua conta foi bloqueada. Se você não fez cair, você não sei de novo, tá bom? Então, eu removi todos os fundos da OKEX. E os trades que tá fazendo a OKEX, estou agora migrando pra Bybit, que é outra corretora que eu uso bastante também aqui, tá? Bybit é uma corretora muito boa. Tem bônus bom no mercado aqui também, pessoal. E vou deixar pra vocês aqui também, ó. Inclusive, o pessoal me forneceu ontem. A Bybit tem aqui agora essa promoção aqui, que é exclusiva do canal, tá? Depositando 100 dólares, você ganha 20 dólares de bônus, tá? Pra você poder operar na corretora, 300 dólares. Você ganha 30 dólares e 500 dólares, você ganha 50 dólares, tá? Esses primeiros 30 dias com 10% de contas de taxas e bônus de até 30 mil dólares, dependendo do quanto você depositar na corretora, tá? Quando você depositar e operar, você ganha muito mais bônus ainda, tá? Então, links aqui abaixo, na descrição, no comentário fixado. Uma excelente alternativa pra OKEX, pra quem tá acostumado na OKEX aqui, tá? E a PrimeBT tem, você pode operar além de cripto, tem também, você opera aí mercados globais, índices, commodities, etc, né? Tudo usando essa margem em Bitcoin. Dá uma olhadinha nas corretoras também no meu site, que tem todas as corretoras que eu utilizo, tá, pessoal? Dá uma olhadinha aqui, todas as corretoras no meu site. Tem um link na descrição abaixo aí, tá? Crie suas contas aqui. Se você estiver operando nas corretoras também, com o meu link aqui de filiação no canal, você pode participar do grupo VIP do Discord, tá? Então, o grupo que eu estou montando aí no Instagram recém no começo. Então, participem lá, porque além de você estar por dentro e saber quem está operando o mercado, vai ter nivelação de traders lá, você vai poder participar, inclusive, em vendas privadas comigo. Estou fechando agora três vendas privadas, hoje, na verdade, tá? Essas três vendas privadas que a gente está entrando. E também a gente comenta aqui sobre análise do Bitcoin, o que o pessoal está fazendo, etc. O grupo está ficando bem bacana, está recém no começo. Então, participe aqui nesse grupo, que vai ser o melhor grupo cripto do Brasil aí. Esse é o meu objetivo, tá bom? E vai ter updates aí em semana. Estou finalizando com o desenvolvedor aqui algumas etapas. Beleza, dados os recados de vocês, vamos falar sobre o Bitcoin aqui no curto prazo, porque realmente está tenso aqui. Olha só, a gente está no semanal aqui, no mensal, na verdade. Estamos perdendo aqui, quase brigando aqui nessa abertura do candle aqui semanal, na região que foi na região que tive a abertura desse candle. Ele foi nos 61.200. Estamos brigando nessa zona aqui agora. Então, seria ruim aqui engolfar esse candle no mensal. Desculpa. Então, seria péssimo. Só que, olha só, pessoal, a gente também não corrigiu nada no mensal. Olha só, o Bitcoin desde aqui, desde a região dos 25 mil dólares, a gente não corrigiu no mensal. A gente não teve uma correção significativa, tá bom? Então, por isso que eu falo a vocês, tem um caixa, tá? É bom ter caixa. Fica tranquilo. Se você comprou o Bitcoin bem mais abaixo, esquece o que eu estou falando, mas não compre aqui, não se exponha muito nessa região, porque existe o risco, sim, do Bitcoin fazer uma correção Fibonacci dessa subida toda no mensal. No mensal, a gente poderia ter a região dos 44 aqui, pessoal, tá? Escarar essa região aqui, ó. Pelo menos 50 mil dólares, tá bom? No mensal, tá? Então, esse é o ponto importante. Quer dizer que o Bitcoin vai perder os 59 aqui agora, no curto prazo? Não, eu vou entrar no curto prazo. Você fica até o final do vídeo, que eu vou mostrar para vocês o que eu estou fazendo aqui agora, no momento, tá? Mas tenham caixas, sejam preparados caso o Bitcoin faça uma correção aqui no mensal, tá? Já no semanal, no semanal que a gente tem para o Bitcoin aqui, no semanal a gente poderia ainda fazer correções olhando aqui desse fundo, desse fundinho aqui, ó, tá? A região lá dos 39.500 até esse topo que a gente fez ali agora, a gente poderia corrigir para a região dos 52 aqui também, tá? Então, essa zona aqui seria uma correção que poderia acontecer para o Bitcoin, tá? E tá aí, ó, 61.100, tá? Tá tenso o Bitcoin aqui agora, nesse momento. Eu vou comentar para vocês no curto prazo, tá? Uma região que tem que segurar aqui agora ou vai escaferir aqui, pessoal, tá? Tem pontos importantes que a gente não pode perder aqui agora no curto prazo, tá bom? Então, é bom ter caixa, é bom ter os seus tops aí colocados, tá? 59.000 dólares perdendo essa região, na minha opinião, pode ser bem perigoso o Bitcoin. Mas ao meu ver, pessoal, eu acho que vai ser difícil aí, tá? Pode fazer uma madilha que eu vou comentar para vocês também aqui nessa análise daqui a pouquinho, tá bom? Beleza. Olha só, vamos reduzir o tempo gráfico aqui agora, vamos bastar 4 horas aqui. O diário tem um ponto importante no diário aqui também para vocês, ó. Diário tem um ponto importante, pessoal. Olha só, o diário a gente está perdendo aqui também uma linha de tendência, tá? E vou botar minha tela para um cantinho menor aqui para vocês poderem ver melhor o que eu estou mostrando. Vamos lá aqui, eu vou ficar aqui na tela maior para vocês poderem ver o gráfico. E a gente pode ver que a gente está aqui no suporte do diário, perdendo o suporte do diário aqui no Bitcoin, tá bom? Olha aí, já nos 60.800, tá, caras? Realmente tenso aqui o Bitcoin nessa região. O que eu estou de olho no Bitcoin, obviamente, seria o rompimento dessa linha de tendência aqui no diário aqui agora, tá? Então, se a gente romper para cima, isso aqui seria muito bullish para o Bitcoin, tá bom, pessoal? Fiquem de olho no diário. 4 horas, cara, estamos aqui também agora testando o suporte no 4 horas, olha só. Temos aqui uma divergência bullish no 4 horas, o Bitcoin fazendo fundos mais baixos aqui no fechamento do 4 horas, tá vendo aqui, ó? Fundos mais baixos com fundos mais altos no RSI, tá bom? Então, estamos em uma região importantíssima aqui agora para segurar o Bitcoin, tá? Temos que segurar essa zona aqui agora, pessoal, senão a coisa ia ficar tenso, tá? Seria importante também fazer esse rompimento com 4 horas aqui agora. Então, estamos exatamente no suporte do 4 horas, tá bom? Não há motivo para se preocupar aqui ainda no Bitcoin, tá? Isso é muito importante. Numa hora já, vamos olhar numa hora aqui como é que está a situação. Numa hora aqui, importante mostrar também para vocês, todos os grafos que a gente vai passar aqui agora, tá? Numa hora a gente está riscando perder aqui uma linha de tendência, tá? Mas uma hora é um pouquinho complicado, né? Olha só. Vamos ver como vai ser o fechamento numa hora aqui agora, tá? Mas sendo importante o Bitcoin segurar essas regiões, para mim, isso aqui para mim é oportunidade, tá, pessoal? Oportunidade que a gente teve também em volume, liquidações aqui agora, de pôr uma olhadinha nisso. E, na minha opinião, isso aqui é para botar medo da galera para poder vender e o Bitcoin fazer uma correção Fibonacci. Acredito que a gente pode ir para 68 mil dólares, tá? Contudo, qual é o risco que a gente tem aqui agora, pessoal? O que é importante? A gente tem pulso de ligação aqui, ó. Nessas pulso de ligação seria importante acompanhar, porque a gente tem liquidez aqui abaixo nessas regiões, tá? Então, até a região de 58 mil e 800, a gente tem pulso de liquidez aqui na Binance, tá? Então, existe o risco do Bitcoin fazer uma armadilha aqui, ó, fazer um falso rompimento nessa região aqui, perder os 59 mil e voltar para dentro do range, tá bom? Então, existe esse risco aqui agora no curto prazo, tá bom? Então, é importante, só que isso aqui, se acontecer, eu provavelmente vou ter estopado já o Bitcoin, tá? Eu acho que perdendo essa região aqui fica perigoso, tá? Então, se você quiser arriscar mais, se você tem bolas aí grandes, né, você pode botar um stop aqui abaixo disso aqui, ou esperar esse volume para poder entrar, né, com o stop melhor colocado, tá bom? Então, existe esse risco de pegar essas zonas de liquidez aqui embaixo. Só que, olha só, é muito arriscado de querer comprar aqui agora, esperar essas compras aqui, porque, olha só, pessoal, a gente tem liquidez nessa região forte aqui do mês, aqui na zona próxima dos 56 mil dólares, tá? Vou botar a minha tela para o outro lado, como a gente tem liquidez aqui, ó. Então, perder os 59, para mim, significa que o Bitcoin tem chance lá de voltar para os 55 mil dólares, tá, pessoal? A gente tem essa liquidez forte no mês aqui, que o Bitcoin vai poder buscar, tá? Entre 55 até o 52, se não me engano, que é o CPR mensal, como eu mostrei para vocês, tá bom? Mas eu continuo esse long no Bitcoin, tá? Isso continua aqui bravamente nesse long no Bitcoin, por enquanto, tá bom? E se a gente perder essas zonas aqui, cara, se a gente poderia perder um dos 53 aqui, que é outro suporte do CPR mensal aqui, tá, nessa zona aqui dos 53, tá bom? Se você quiser aprender, todos os indicadores que estão mostrando aqui, pessoal, lembrando que tem conteúdo para os membros aqui, tá? Se você se tornar membro do canal, tem todos os conteúdos aqui a preço de banana aí, tá? Então dá uma olhadinha, e além disso você pode participar do grupo VIP Discord junto, tá bom? Então dá uma olhadinha para o plano trader, tá? O plano trader você tem acesso a isso aqui tudo. Então, caras, é importante o Bitcoin segurar aqui agora, tá? Muito importante segurar nessa região. Fechamentos de candles aqui são importantes de acompanhar. Estou pensando em fazer uma livezinha, fechar aqui agora o pessoal do Discord, para a gente acompanhar junto e discutir aí, tá? Eu não consegui fazer, eu subi o vídeo mais cedo, porque estava com barulho aqui no edifício, estava difícil, agora parou aqui, espero que não volte, tá bom? Então, por enquanto, pessoal, estou segurando essa operação do Bitcoin aqui agora, tá? Tensa, fiz uma pequena parcialzinha ontem, o Bitcoin segurou, fiz uma pequena parcialzinha ontem e estou tentando aqui agora reescalar nessa região, estou escalando esse long nessa região, apostando nesse rompimento aqui dessa região, tá? A gente tem divergências bullish no Bitcoin, e vamos ver, quanto mais isso aqui acontece, pessoal, mais bullish eu fico, tá? Para mim, o que seria péssimo para o Bitcoin seria uma bandeira aqui de alta, tá? Isso aqui seria ruim, ó. Isso aqui, na minha opinião, é muito bullish, tá? Uma cunha que a gente pode daqui a pouco romper para cima e buscaria aonde? Qual que seria meu alvo para o Bitcoin esse long aqui, tá? Não é um alvo dos 75 mil dólares, é um alvo para buscar a região dos 68, pessoal. Desse topinho aqui, ó, nesse último fundo, a região dos 68 mil dólares seria já um alvo interessante para a gente buscar aqui, fazer a última zona de liquidez para buscar. E ali sim, potencialmente, eu fecharia esse long, porque tem muita gente presa aqui em cima ainda, tá, pessoal? Tem muita gente presa nessa região, tá? E eu não sei se o Bitcoin vai romper lá direto, tá? Então, minha operação do Bitcoin no curto prazo é isso, por enquanto, tá? Mantenha a operação que eu falei para vocês de ontem, só estou explicando para vocês o que eu estou fazendo aqui agora e por quê. A gente também tem muita ordem aqui nessa região, pessoal, olha como tem ordem aqui nessa zona aqui, tem muita ordem entrando Bitcoin nessas regiões, ó. Vamos limpar aqui um pouquinho o gráfico, mas olha só, essas regiões aqui dos 60 mil dólares para baixo tem muita ordem aqui também, então 57, tá? E exatamente nas ondas tem liquidez também lá, né? Vou mostrar para vocês, tá? Então, a região dos 58 por aqui, né? Então, aqui tem uma ordem mais pesada. As ordens mais curtas temos aqui também no curto prazo, aqui nessa região, tá? Então, para mim, Bitcoin começar a perder aqui a região dos 59, cara, 59 e 600 aqui, fica tenso, tá? Então, a esperança é que agora o Bitcoin segurar nessa região, que ele deixou essa porradinha aqui agora, acho que eu estou cogitando aqui em botar meu stop aqui nessa última região que ele botou aqui, na região dos 60 mil e 500. Começar a perder isso aqui seria péssimo com o Bitcoin, a gente vai estar invalidando aqui aquela divergência bullet no 4 horas, tá? Numa hora também, aqueles suportes que eu mostrei para vocês daqui a pouquinho, agora é pouco, tá bom? Então, vamos lá, vou ver se o Bitcoin segura nessas zonas aqui agora, se perder, pessoal, daí a gente se vê no 55, vou ter mais stop, mais uns stop calculados, já fiz algumas parciais aí, tá? Mas eu acredito que o Bitcoin tem grande chance de buscar esses embalances em cima até a região dos 68 mil dólares, antes de fazer uma movimentação, essa porrada para baixo. Lembrando que a gente perdeu aqui, a gente teve muita gente seliquidada, muita queda no open interest nessa região, então não vai ser tarefa fácil o Bitcoin perder isso aqui, tá bom? Ainda mais com esses pequenos que já corrigiu muito forte aqui, esses pequenos corrigiu forte demais, tá? O risco todo é esses pequenos continuarem essa correção aqui, continuar essa porrada aqui, mas me parece que, pessoal, está parecendo que esses pequenos podem fazer pelo menos uma correção Fibonacci aqui dessa queda toda, tá? Antes de tomar a definição. O risco todo é a questão do conflito lá no antemédio, você sabe o que está acontecendo. Então, não existe trade, não existe caduro mágico que vai salvar você, tá? Se der estourar uma bomba lá gigante, cara, você não tem o que fazer, tá? O mercado fica com medo e você tem que ter stops preparados. Mas, na minha opinião, essas correções aqui agora a gente está tendo a oportunidade de curto prazo do Bitcoin, tá? Então, é bom tentar aproveitar essas oportunidades, tá? Shortar o Bitcoin, hoje a gente estaria na região do 68, tá bom? Nessa região que o Bitcoin se encontra, nem a pau, não short em Bitcoin ali, pessoal, tá? É muito arriscado, tá bom? Então, caras, basicamente o que eu tenho para vocês no vídeo de hoje é isso, tá? Eu tenho, não tenho mais coisas importantes. Eu vou acompanhar também, eu queria comentar para vocês sobre o Ethereum rapidamente também. O Ethereum também aqui, estou de olho, pessoal, que poderia estar fazendo um bump and run aqui no Ethereum nesse curto prazo, mas estou de olho aqui também, o Ethereum... Tem uma zona que ele também liquidou muita gente, o Ethereum aqui nessa região, mas eu não estou operando de fato o Ethereum aqui agora não, tá, pessoal? Estou mais cauteloso aqui no Bitcoin, tentando fazer um long Bitcoin, também a gente perdeu as zonas importantes que o Ethereum. Eu acho que o Ethereum está bullish, mas se você quiser operar o Ethereum, na minha opinião, botar o stop aqui nessa última funda aqui, tá? O Ethereum não pode perder essas zonas aqui, eu diria essas regiões aqui próximas de 2.700, 2.800 dólares, se pensar em perder, fica tenso para o ETH, tá bom? Então, eu acho que o ETH poderia também fazer esse rompimento daqui a pouquinho, tá? Esse bump and run e poderia voltar a buscar essa região aqui próximo dos 3.400, 2.500, tá bom? Mas não vou botar muito detalhe do ETH aqui agora não. Me parece que uma... Essa cunha não está bem desenhada, né? Mas eu acho que a gente pode segurar nessas regiões aqui. A gente pode até olhar aqui desde o ETH rapidamente, vou fechar aqui o vídeo. Vou olhar o ETH aqui como é que está a situação. A dominância subiu muito forte também, né? É um problema para o ETH. Mas aqui no mês a gente tem uma liquidez forte aqui embaixo, tá? Para buscar, mas tem muita liquidez em cima. Vamos pegar no curto prazo. No curto prazo vai ter muita coisa porque a gente acabou de liquidar, né, pessoal? Então, não vai ter muito updates aqui para vocês no curto prazo, tá? Mas parece que tem, ó... A região que o Ethereum poderia buscar é a região dos 3.400 dólares, tá? Então, está aparecendo aqui qualquer... As correções são oportunidades também de compra no ETH, tá? E se você quiser shortar o ETH, na minha opinião, a região dos 3.400 seria uma zona que você pode tanto realizar longs como tentar buscar shorts para o ETH. Não shortem nessa região aí que eu acho que é um pouquinho complicado, tá? Então, vamos ver se o Bitcoin segura, pessoal. Vamos ver se o Bitcoin segura nessas zonas aqui agora. Eu vou tentar fazer uma livezinha com o pessoal do Grupo Viper aí. Se o pessoal quiser, tiver um quórum legal. Está para a gente acompanhar. E, contudo, o mercado também aí está olhando... O mercado está com ganância ainda, tá? Então, é importante esses trades aí, pessoal, fazer caixa, tá? Então, 68 mil dólares para a gente estar realizando esse long aí, montando caixa. Se eu vou shortar ou não, vai depender como o Bitcoin chegar lá, se chegar. E vamos ver, né? A gente poderia ter correções aí, tanto no mensal, semanal, conforme eu comentei para vocês no começo do vídeo. Mas ainda a coisa está tensa, esse pequeno está tenso. O DXY está subindo. O DXY está ainda subindo aqui, ao meu ver. Devido a essas falas também do João Paulo, né? Comentou que a inflação, o problema não foi resolvido, né? Então, se as taxas de juros ainda continuarem mais altas por mais tempo, o dólar vai ganhar força. Como a gente está vendo aí, ganhando nesse momento. Inclusive, o Brasil, péssimo ainda, né? A receita do dólar ganhando força no mundo, já com o Brasil, né? Com o arcabouço fiscal, etc, acontecendo, cara. Isso é uma receita desastrosa para nós brasileiros aí, tá? Espero que você tenha aí acumulado dólar, tenha acumulado também Bitcoin. Porque o Bitcoin pode sofrer até agora no curto prazo, eu acho que pode acontecer. Mas no longo prazo você sabe qual que é a ideia, né? Então, aproveite as correções de Bitcoin, se elas vierem, correções fortes aí para a região de 50 mil dólares para poder acumular Bitcoin, acho que é uma zona muito boa a se acontecer. Eu estou torcendo para que isso aconteça, na verdade, tá? Mas, e ao mesmo tempo gerencio isso de vocês aí para você não ficar muito exposto, tá? Tem os tops, porque se as pequenas corrigir muito forte, a gente pode ter Bitcoin corrigindo 50 mil dólares, né? Então, é bom estar preparado para isso, tá bom, pessoal? Então, no mais, é isso. Qualquer novidade, volto com vocês aqui. Deixa o likezinho, que é muito importante para apoiar. A gente se vê. Um abraço. Tchau. 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 Amém.